Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, no seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre o parto tradicional e humanização. E para isso nós convidamos aqui a dona Prazeres, que é uma parteira tradicional e também é enfermeira obstetra. E temos também a presença da Júlia Morim, que é antropóloga e faz parte do Instituto Nômades. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês sobre o histórico, de como é que a dona Prazeres se tornou. Foi o chamado, como se diz, foi o chamado a ser parteira tradicional nas comunidades há 60 anos atrás, ou seja, uma profissão de 60 anos. E depois eu vi de Júlia também o seu trabalho de antropóloga nessa área também. Dona Prazeres. Eu estou muito feliz, continuo sempre feliz, porque já vi muita criança nascer nas minhas mãos. E o que é muito importante também é pensar a caminhada do bebê, os encontros, as dificuldades, as lutas que passa esse bebê. Mas sou eu que recebo eles. Nasce na minha mão. Essa mão é bem pintadinha, né? Parece que eu pintei, mas ainda não. Já nasci assim. O parto é a coisa mais linda da vida. É um certo casal de policiais na rua atenderam em dois partos. E aquela policial mulher que atendeu, ela chorou de emoção. Aí eu pergunto assim, e nessas mãos que vocês estão vendo, quantos brasileirinhos já passaram? Já estão no caminho, praticamente já devem ter os seis mil partos. Seis mil partos. É, mas o que eu mais me orgulho, óbito zero. Por quê? Primeiro, a parteira, ela é uma pessoa escolhida por Deus. Tem uma história milenar. E ela aproveitou esse trabalho, pra quê? Pela preservação da vida. Eu falo também com muito orgulho, que essas mãos nunca tentou interromper a vida humana. Eu sempre trabalhei pra preservar. Continuo estimulando. Ah, mas é... A mulher grávida... Meu Deus, é uma preocupação. É preocupação pra família. Ela tem uma preocupação com ela mesma. Até com o nome do bebê. O lugar que vai nascer. Com quem vai nascer. Aí é que tá a história. E eu penso muito nas nossas grávidas. A demanda é muito grande. Ah, teve debaixo do banco. Do hospital. Mas tinha muitas mulheres esperando também. Ah, se eu pudesse contribuir. Pra melhorar essa situação. Aí tem que ver isso de outra maneira. O nascimento é muito importante, gente. Demais. E deveria haver uma grande preocupação com os poderes do nosso país. Com essa questão do nascer. Ninguém se preocupa muito, não. Nasce na rua. Nasce no banco. Dentro do táxi. Olha, precisa levantar as antenas. Vamos gastar com essas coisas. Esse daí é pra gastar mesmo, viu? O que a gente faz pra gastar o nosso com essas coisas? Não tô pregando partidos porque eu não tenho partido. Não. E a senhora tem 60 anos de parteira. Como é que começou isso? Como é que começou? Veja a sua mãe. Minha mãe era parteira, minha avó parteira, minha bisavó que eu não conheci, parteira. Dentro do município de Jaboatão. Tá vendo? Que município enriquecido. Essas mulheres todinhas fazendo parto. Por quanto? Quanto elas cobram? Nada. Fica a critério da pessoa que tá precisando. Então é isso. Parto humanizado. Ah, mas a gravidez tem que ser humanizada. Essas mulheres não deixam a gente, não. Pergunta a semana todinha as coisas. Vai lá em casa. Eu vou na casa delas. Ah, mas a senhora tá fazendo muito parto? Não, não tô atendendo muito. Eu estive doente. E nasceu um bisnetinho na minha cama. Que ousadia. Na minha cama. Ele tá a coisa mais linda da vida. Batendo palmas, dançando. Um ano e três meses. Ah, e como é que foi esse parto? Essa sua neta. Foi minha neta. E ela tá morando até comigo. Este menino dá um trabalho terrível. Ele é muito teimoso. Ele é super deltado. Ele entende tudo. Ele faz alô. Vai atender o telefone. Parto humanizado. Mas primeiro tem que pensar na gravidez ser humanizada também. Eu acho assim que deveria ter um certo trabalho de preparo. Porque se prepara pra cozinhar. Pra costurar. E pra ser dona de casa. As mulheres ficam com medo de ficar grávida. Ah, microcefalia. Fica tudo louca. Tem razão. Tem razão. Tem razão. Mas, eu levei muito nome de Caxia. Quando eu fazia um documento que botava o perímetro cefálico e toráxico. Você é muito Caxia. E agora? O povo também tá sendo Caxia? E eu disse, teve sempre muito sucesso com esse trabalho de parteira. Ah, mas a senhora, essa foi uma pergunta de um profissional de saúde, hein? Quantas mulheres ela levou pra maternidade com hemorragia pós-parto? Nunca. Mas é porque a senhora nunca viu essas coisas dentro de uma maternidade? Já. Mas eu tenho medidas preventivas. Porque eu não fiquei somente parteira tradicional. Eu fui mais adiante. Aí eu aprendi com quem queria ensinar. Eu ia atrás de uma enfermeira que dava plantão. Como é que ela fazia? E chegaram até um dia e diziam a mim assim, até que você dá pro negócio. Na maternidade de inclusividade. Eu amo essa maternidade. Dona Prazeres tem muitas histórias pra contar. A gente conversou muito com ela aqui anteriormente. A gente, assim, vamos lhe dar o espaço pra... A senhora tem que contar muita coisa. Vamos passar um pouquinho pra Júlia. Porque Júlia Morim tem... Júlia Morim, né? Não é a Morim. Morim é a Morim. Tem acompanhado muito o trabalho das parteiras tradicionais e a pesquisa também muito importante, né? Júlia, fale um pouquinho do seu acompanhamento. Eu conheci as parteiras quando eu estava grávida, né? Antes da gravidez, a gente só esperava que parteira não existia, né? Todo mundo tinha cesariana. E aí, nessa busca por um parto normal, me encontrei com as parteiras num grupo. Conheci a Dona Prazeres. E depois conheci outras pessoas que já tinham trabalho junto a parteiras tradicionais. E Dona Prazeres, né? Conheci o Instituto Nômades, me juntei ao Instituto Nômades. E Dona Prazeres tinha chegado pro pessoal da instituição, comentado que queria falar um pouco da vida dela. Queria que escrevesse a história da vida dela. E aí a gente se juntou, pensou, por que não fazer uma pesquisa e entender onde é que estão as parteiras, quem são, que situação elas estão de trabalho, enfim. E aí isso foi, a gente fez um projeto, conseguiu recursos, e isso foi em 2008. A gente começou o que a gente chamou de um inventário dos saberes e práticas das parteiras tradicionais de Pernambuco. A gente chama de inventário porque a gente usou a metodologia do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pensando esses saberes e práticas dessas parteiras num viés cultural, né? como parte do nosso patrimônio cultural. Porque o Ministério da Saúde já vem trabalhando junto às parteiras com essa perspectiva da saúde. Então a gente depois ampliou para as parteiras indígenas e no total a gente chegou a conversar com 225 parteiras. Então todo esse material gerou alguns relatórios e várias fichas da metodologia que, com esse rico acervo, a gente submeteu ao IFAM um pedido de reconhecimento desses saberes e dessas práticas, né? ou desse ofício de parteira como parte do patrimônio nacional. Como o frevo é patrimônio nacional, o maracatu é patrimônio nacional, o ofício de capoeirista, o ofício de parteira também deveria ser reconhecido como tal. E esse processo está em trâmite na instituição que dá a titulação, né? E tem toda uma burocracia a ser cumprida e a gente está tentando, junto com eles, fazer andar. Mas, depois disso, a gente fez várias fotos e aí a gente está fazendo ações que a gente chama de salvaguarda, de divulgação, de valorização das parteiras, tanto do ofício quanto delas, né? Dessas mulheres que têm histórias de vida belíssimas, assim, de resistência, né? De acolhimento. Então, a gente já fez umas exposições itinerantes em vários municípios, onde a gente fez a pesquisa, exposição fotográfica, para mostrar, olha, aqui existe parteira sim, olha aqui o rosto delas, elas estão aqui, estão atuando. E, depois disso, a gente está com dois projetos finalizando, um livro que conta a história, né? A biografia de Dona Prazeres, de Dona Zefinha e de Dora, que são três parteiras referências aqui em Pernambuco. E eu fiz um curta documentário com Dona Prazeres, que também conta um pouco da história dela. Como se chama? Simbiose. Simbiose. Que, depois, Dona Prazeres pode explicar um pouquinho o porquê desse nome. E ele está finalizado, a gente está começando agora a tentar inscrever em festivais e projeção, enfim, para começar a disponibilizar esse curta. Então, assim, depois de quase dez anos de muito esforço, né? A gente está conseguindo, finalmente, contar um pouco dessa história de vida dela, mas também pensando todas as parteiras no ofício, né? Na importância de salvar, guardar e de passar para as próximas gerações esses conhecimentos tradicionais, que não só são sobre parto, né? Tem sobre gestação, sobre pós-parto, mas também as parteiras são enfermeiras populares, são psicólogas populares, são juízas populares na comunidade onde elas atuam. E a ideia de humanização, porque a gente falou assim, parto humanizado, né? A gente não sabe bem o que estão falando por trás disso, o que é, né? Dentro de hospital tal tem um parto humanizado. Aí, parto domiciliar, né? Então, o que é um pouquinho que está, assim, por trás dessa ideia? A relação com o hospital, por exemplo, a parteira com o hospital, como ela é vista, né? Como ela pode participar, como é que é essa participação, por exemplo, de trazer uma parteira. Como é que é isso, a relação? Eu sei que a dona Prazeres trabalhou também, né, há muitos anos, né? Ela tem a formação de enfermeira obstetra dentro de um hospital, né? Como é que é um pouco isso? Dentro do hospital, a gente não faz tudo o que a gente quer. Está em greve, mas a gente faz alguma coisa que a greve não funciona. É diferente, porque a mulher, no domicílio, ela fica, ela é a protagonista do seu corpo. Ela faz o que ela achar melhor. Ela se alimenta, ela pode tomar banho, ela pode escolher a posição de parir, ela pode trazer a família todo dia, ficar junto. Uma criancinha que nasceu há dois, três anos, pode ficar com ela. Então, ela fica bem, porque ela é a protagonista do seu parto. Ela é quem manda. A gente é apenas o quê? São pessoas até que estão só ajudando. Mas a necessidade é muito grande da mulher fazer. Ela tem que, tudo que ela quiser fazer, desde que não vá prejudicar, a gente abre espaço. E esse parto se dá tão importante, se dá tão bem, porque a gente acha que ela fica maravilhada. Porque muitas vezes, duas mulheres, ao mesmo tempo, pertinho uma da outra, parece que ela estava uma vendo o trabalho da outra. Porque a gente dá um acompanhamento bem antes. Muito antes, a gente conversa com ela. E tem uma coisa. E a gente cumprimenta a família toda. O tripé, o pai, a mãe e o filho, está entendendo? São muito importantes. O pai não pode ficar lá fora. Ele tem que ver. Por que é que ele não está junto? E o parto é melhor. E a mulher tem o bebezinho sentado no colo do marido? Nem tu, engraçado? Não disse a mim. Eu senti que estava parindo. Ele disse que estava parindo, sentiu. A mulher nasceu, o bebê nasceu, a mãe sentada no colo do marido. E quando a gente ensina isso aí a elas, elas cobram, porque a gente esquece. Elas cobram, eu quero ter no colo do marido. E não são essas coisas que a mulher tem que ficar à vontade. Os animais, eu já disse, os animais tem que ter mais sorte, né? Parar do jeito que quer, onde quer. É, mesmo assim, mulher não. Bota a perna para lá, fala, peraí, minha gente. Deixa ela ficar do jeito, fazer o que ela quer. Quero beber água, quero tomar banho, quero ficar com meu marido deitadinho juntinho dele. Quero ficar... Por que não? Olha, gente. O que é que a gente pode fazer para conquistar tudo isso? Deixa ela ficar à vontade. Ela se deita, ela se levanta, ela conversa, ela canta. E tem uma coisa, ela dança. Eu até dei um pato na vaga que foi o tempo todinho ela dançando no meu marido. Só parou porque o menino estava nascendo. Vendo um cantando e conversando e dizendo até anedotas. Sorrindo. Tem cada anedota engraçada que eu aprendi. Mas olha, a mulher tem que ficar livre. O Brasil tem que mudar. Meu Deus do céu. E Fernando Noronha, quem conhece Fernando Noronha? A mulher vem de Fernando Noronha e tem um menino em Olinda. Eu atendi vários. Peraí, Fernando Noronha é Brasil, não? Meu Deus do céu. Não é o Brasil, não? Pera. É tanta coisa. Faz a episiotomia. Corta o períneo. Do lado e do outro. A mulher fica andando feito. Peraí, para que cortar? Não precisa cortar? Não. Aí faz o máximo no parto para evitar uma ruptura. Se romper um pouquinho, a gente tem, então, sutura. Mas dificilmente... Eu estava falando que entreguei uma caixa de anestésico no posto. Porque ia perder a validade. E eu não uso. Eu não corto. Eu não rompo a bolsa. Rompi a bolsa. Tem que ficar deitada. Como está passando mal. Tem que se fantasiar de toda a roupa, de toda a cor. Para quê? Deixar a mulher passear, minha gente. Tomar banho. Na piscina. Fazer os exercícios para o maridinho. Não. Eu tenho o maior respeito dessa coisa. O problema é religião. Ah, não pode fazer isso. Não pode. Bota uma florzinha. Faça isso aqui. Eu sendo uma vela, pode. Quantas velas eu quero acender? Pode ficar. Ah, eu quero tomar banho. Eu quero botar uma florzinha ali. Pode. Mas olha, minha gente. Se a mulher tiver a liberdade de perder os animais, os animais têm mais liberdade, né? Têm. E mais sorte. O ser humano tem essa capacidade, né? Donar prazeres assim. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Mas antes eu vou passar para a Júlia falar um minuto o que é a episiotomia, o corte do períneo, para a gente fazer o intervalo para o nosso telespectador saber rapidamente. A episiotomia é um corte que se faz no períneo, que teoricamente seria para facilitar a saída do bebê e prevenir laceração. Só que os estudos comprovam que não acelera o nascimento. A própria episiotomia já é uma laceração. Então, você já causa o dano, havendo a possibilidade da mulher não ter, não precisar levar nenhum ponto. Então, é uma prática hospitalar, que era bastante comum, aos poucos vem sendo diminuída, mas ainda acontece muito. E algumas pessoas, em movimento de mulheres, entendem como uma lesão corporal. Então, a gente vai, depois do intervalo, vamos falar sobre, esse é um dos pontos que nós vamos falar também. Vamos fazer um pequeno intervalo, então já voltamos rapidamente. Hoje nós estamos conversando sobre o importante tema do parto tradicional e humanização. E aqui temos a presença da dona Prazeres, que tem 60 anos de profissão de parteira e é também uma enfermeira obstetra, e a presença da Júlia Morim, do Instituto Nômades, e ela é antropóloga. Vamos, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, passar um pedacinho de um filme que ficou muito famoso no Brasil, que foi um apoio coletivo de várias pessoas ao financiamento, a produção desse filme, que é o Renascimento do Parto. Somos todos contribuintes e estamos pagando para que se faça uma assistência que, no mínimo, é inadequada ou coloque em risco a vida das mulheres e de bebês. Hoje, o nosso índice de cesariana, para a tristeza nossa, ultrapassou os 50%. Nós temos 52% no Brasil de partes cesarianas. Os hospitais públicos têm césariana de 40% a 60%, e os hospitais privados têm césariana de 70% a 90% e mais alto, o que é uma forma de violência obstetrable contra as mulheres. É basicamente criminoso fazer isso. Não há uma excusa legítima científica ou médica de césariana de césariana de mais alto de 20%. É simplesmente não aceitável em qualquer forma de evidência. Existe uma lógica cultural e econômica disso. Existe um motivo para isso ter acontecido. O paciente tem todo aquele ranço cultural de achar que o parto cesário é mais controlado, é menos arriscado, que ele não tem risco nenhum, que o bebê dele vai ser salvo. O médico, por sua vez, apesar de ter aprendido que o parto normal é seguro, que é bom para a mãe e para o bebê, ele acaba acreditando um pouco nessa falsa verdade de que o parto cesário é mais seguro. O tempo que você passa a assistir a um trabalho de parto é incompatível com a agenda de muitos profissionais. O valor que o plano paga não compensa você desmarcar um consultório inteiro. Você ganha mais numa tarde de consultório do que num parto. A gente não pode escamotear a realidade. Muitas cesárias são realizadas por conveniência médica. A gente tem muito mais internações em UTIs nas vésperas de grandes feriados. Porque nas vésperas de grandes feriados, as cesárias ocorrem muito mais. Porque, evidentemente, querem passar o feriado sem o susto de terem que sair de casa para atender um parto. Mas isso faz parte da nossa escolha. A gente escolheu essa especialidade. Situação séria, né, Júlia e Dona Prazeres? O que está acontecendo no nosso país que é uma coisa totalmente anormal em termos dos outros números e das situações de países mais desenvolvidos, né? Perder essa capacidade para o parto, né? E aí também vamos conversar um pouquinho porque ali apareceu a expressão parto cesárea, cesariana, né? Que na verdade é uma cirurgia, né? Então, diferenciar um pouco isso também, né? Eu não gosto de chamar de parto cesariana porque, na verdade, eu entendo o parto como um processo fisiológico e a cesariana como uma cirurgia, né? E uma cirurgia que deve ser feita quando necessária, né? E o que a gente passa agora é a banalização da cesariana, que traz mais risco para a mulher e para o bebê. E aí é uma conjuntura de fatores, né? Que a gente sabe que causa isso. Não é só um fator, mas vários que vão desde a formação do profissional médico obstetra com um cirurgião, que eles perdem a prática do partejar. Porque para partejar você tem que ter prática e cada parto é um parto. Depois até a dona Prazer pode falar. Mas a mesma mulher, um filho vai parir de um jeito ou do outro. E os tempos do parto são tempos... não é tempo de relógio, é um tempo diferente. Então, você não tem esse controle. E tem essa questão de supervalorização da tecnologia. Então, é tecnologia demais. Se usa a tecnologia quando não é necessária e isso causa esse dano, esse aumento de cesarianas. E como até se falou no filme, bebês prematuros, maior internação em UTI, morte materna também, né? Por hemorragia, por cesariana. Existe uma cultura de desvalorizar o parto normal e de incutir nas mulheres que elas não são capazes de parir. A gente escuta desde criança que é muito ruim parir, que é horrível. Só escuta histórias horríveis de parto, não escuta histórias boas. E isso diz respeito também à assistência que as mulheres recebem, né? A maioria das mulheres que parem tem seus filhos nos hospitais e a grande maioria no SUS. E essa assistência é uma assistência violenta. Então, por isso, o que se propaga são histórias ruins de parto normal. E tem esse mito também da cesariana salvadora, né? Que você fez a cesariana e salvou a criança, né? Porque os médicos dizem, ah, o cordão estava enrolado, que é um mito, né? Ou inventam várias histórias e dizem que salvaram o bebê, como na verdade estavam botando em risco, principalmente com cesarianas eletivas, que são aquelas agendadas. E, enfim, os médicos também, os profissionais não querem estar disponíveis para atender a qualquer hora e a qualquer momento, como as parteiras estão. E me perdi um pouco aqui no que eu ia dizer. E a ideia de humanização também, né? É, e o modelo de assistência ao parto que a gente tem, que é centrado no médico. Então, a gente vê modelos de outros países que quem atende o parto no sistema SUS, digamos assim, são obstetrizes ou enfermeiras obstetras, que veem esse parto como processo fisiológico. Os médicos obstetras só atuam num caso de patologias, num parto, numa gestação que tem alguma complicação, uma diabetes, enfim. Ou seja, não foram feitos para ter essa, não é educado, não tem essa experiência que tem. Na verdade, a formação do médico é mais na patologia, né? E as obstetrizes, as enfermeiras obstetras, no fisiológico. Então, eles estão aptas a atender partos sem distorce, né? Partos sem complicação. Será que é por isso que alguns conselhos regionais de medicina proíbem os médicos de fazer parto em casa? Ou é por outros interesses? Talvez, porque existe também, assim, essa ideia de que a medicina se apropria do corpo feminino, né? Então, é uma forma de punir. As mulheres têm livre escolha para escolher se quer parir em casa ou no hospital. E quando eles proíbem o médico, eles diminuem o rol de assistência que a mulher pode ter no parto em casa. A gente sabe até de situações de médicos no Brasil que estão sendo perseguidos e até tendo o seu registro caçado por causa disso. Quer dizer, que nível de perseguição que chega a esses profissionais que começam a se aproximar da dimensão tradicional, né? Que é totalmente uma outra lógica, que não é a lógica do mercado, etc. e tal, né? Na verdade, que a gente estava falando de humanização, o que se entende de humanização é um pouco o que o Brasil já trouxe, né? Ela falou um pouco do que, como era uma assistência hospitalar com bastante intervenção e como seria uma assistência por uma parteira. E a humanização é o que se entende em geral, assim, a mulher como protagonista, então, não é focado no profissional que está atendendo o parto, na parteira, na enfermeira ou no médico, mas é a mulher, é a mulher que está sentindo o corpo dela. Então, você tem que respeitar e estar ao lado dessa mulher. E, enfim, acho que pode passar para a gente. Prazeres, Dona Prazeres, o que a senhora pode trazer para nós, das broncas, dos casos difíceis, dos casos belos que você, há nesses 60 anos, né? Alguma coisa que você pode trazer para nós, dos seus atendimentos? Ah, muita dificuldade. O parto, a gente que pensa muito na humanização do parto, eu estava de plantão, numa maternidade em Rio, no Recife, e de madrugada a polícia foi buscar alguma pessoa para atender. Aí, todo mundo, não, não, essa hora, polícia, não vou nada. Aí, eu fui, né? Atender o parto lá na ilha de Juaneiro. Resultado, fizeram uma escada de corda. Eu subi nessa escada, foi tudo muito bom. Agora, para descer foi meio difícil, porque um policial desceu com um menino, outro com a mãe, outro comigo. Porque não é fácil dizer para descer todo santo ajuda, porque não tem mais nenhum santo. Somente a polícia mesmo. Mas isso aí não tem momento, assim, onde tiver necessidade, dentro do ônibus. Já atendi o parto, estava de plantão, numa maternidade de Itabarrada, e atendi o parto dentro do ônibus. A mulher, quando quer parir, pariu na porta da delegacia, na casa da vizinha, dentro dos matos, debaixo do pé de caju. Mas é em qualquer lugar. Então, a gente tem que se acostumar a atender parto em todo canto. Já atendi dentro dos matos, tudo. Porque uma senhora disse, é melhor, eu quero ter neném ali. Eu falei, por quê? Porque olha ali, eu quero tudo natural. E eu atendi em várzea. Aí foi quando nasceram as pupilas. Porque já tinha as pupilas que estavam acompanhando a gente. E elas já me deram todo o roteiro. Olha, já havia dilatação, o menino está ótimo. As pupilas. Então, eu também me preocupo muito com as pupilas, que elas vão dar continuidade. É dolas e pupilas. Porque eu trabalhava com o pessoal do Nômade. Tem a Daniela Gaiosa, que já era conhecida como a dupla dinâmica. Para lá e para cá, para lá e para cá. Enquanto as carreiras. Aí lá onde eu moro tem uma ladeira medeira. Eu já subi tantas vezes correndo. E agora? Tinha só necessidade. Eu ia devagarinho. Tenho que me avisar antes. Mas aí o problema é esse. A parteira tem a porta de entrada. Só não tem saída. Eu me aposentei como enfermeira obstetra. Está entendendo? Mas não deixei. Sempre estou dando apoio. Elas me perguntam. E as perguntas são muito profundas. Elas têm o pseudo de gravidez. Também é outra coisa que a gente... O pseudo de gravidez é uma coisa séria. Viu, gente? As mulheres querem de todo jeito ter um menino e não tem. E fica naquela luta. E a gente tem quem paga o pato. Porque a gente tem que ficar conversando com elas. Elas ficam atrás da gente. E quer mesmo. Uma passou oito anos. Minha perreando. E a outra passou quatro. Está entendendo até do programa e de anunciar. Mas a mulher passou esse ano todinho. E quando elas querem, não tem jeito não. Quando as mulheres querem parir num canto, na rua, em qualquer lugar. Está entendendo? Ah, eu quero naquela tenda. Eu atendi em uma tenda. Lá, né? Acho que ali é o cabo. Eu atendi em todo canto, nos matos. A Teresinha também atendeu. E às vezes, o que eu acho muito interessante é que qualquer pessoa que vai buscar a gente, na hora da necessidade, da luta. Porque é um corre-corre, viu? Já tem até uma historinha aí. O homem troca o sapato, ataca a roupa errada, bota o chapéu para trás. Comade, 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 bateira. Aí tem até um bom brauzinho que a gente prepara aí para mostrar. A necessidade é grande. E tem muita gente querendo saber, aprender. Essa senhora de idade, ela vai ajudar muita neta. Ela vai ajudar a filha. Por que não? Porque ela não pode aprender também. E tem homem que quer aprender. Agora ainda tem isso. Ah, não, homem não pode. Por que não pode? Quem começou foi os homens fazendo pato. Dona Prazeres, o papel assim da parte da fé, da religiosidade, do uso das ervas também, que é muito comum, né? E nessas tradições das partiras, como é que é isso? Usa sim, por exemplo, eu fiz um teste assim até com o meu bisneto. O meu neto queria saber de uma série de coisas. E ele já estava sabendo, está entendendo o chazinho. Por exemplo, chá de capi santo. Ah, ninguém nem liga. Mas se é trabalho de parto, continua. Se não é, para. Tudo isso a gente faz. E tem coisa que a gente aprende depois que a gente começa a fazer muita coisa em casa. Porque essas mulheres, elas ensinam muita coisa a gente. Ritual da placenta. Poxa, ritual é muito bonito. Eu fiquei emocionada com o ritual da placenta. O pai separar o bebê da mãe. Ih, agora é moda, viu? E eu tenho que obedecer, né? Não, eu quero separar. Pois não, está aqui. A gente ensina direitinho para ele não contaminar a tesoura. O corde campo a gente bota. Bota a mão por debaixo para ele não derrubar nada. Porque tem um homem que fica tremendo, sabe? Ele é tão forte, mas ele fica tremendo. Aí, então, ele colocar o corde campo, ele cortar. Ele faz questão de cortar. Não é mesmo Terezinha. Fica filmado aquilo ali, ele bate foto. Deixa o maridão ficar à vontade. Ele tem que estar ali com a gente. E eu gosto muito dessa coisa. Não sei por quê. Aí eu tenho vontade. Eu acho que eu não quero mais ensinar nada. Mas quando é no outro dia, aí o pessoal vem. Vem duas, três pessoas. Pronto, a gente passa a tarde todinha lá. Na minha casa. É, de vez em quando. A tarde todinha. Não tem hora para ter visita. Aí eu digo, é bem, vai logo esse terreiro. Eu não tenho hora para receber visita. É assim que é a vida da pateira. Aí sabe o que a gente faz? A gente trabalha demais, faz tudo. Simbiose, a gente está em todas. Briga, encrenca, é com a pateira, sabia? Ah, não vou registrar esse menino, não. Sei lá, não vou registrar. A gente deixa. Depois a gente pega ele pela mão, vai para o cartório. Mas hoje, né, para a gente... Puxa, eu estou com essa roupa, não tem nada não, bora. Vai, registra o menino, é assim. Briga em família, é a pateira. É, é a pateira. Encrenca, briga, não quer registrar o menino, não quer tomar conta, não compra mais o leite. Isso que lembra todo mundo, entendeu? Lá vai a pateira. É, dona, para dizer, eu fico imaginando que fenômeno é esse, ou é a gente que perdeu essa confiança na natureza humana, né, de fazer milhares. Aqui foi uma pessoa que fez mais de seis mil partes de estar aqui, né. Outras, tem outra aqui no estúdio, uma outra também parteira com 50 anos de trabalho, com milhares, assim, de partos feitos, assim, sem óbitos, sem, e com uma forma tão... Óbitos sérios? Com sucesso. O que que, Júlia, nos diz alguma coisa sobre isso? O que as diferenças isso aí tem em relação ao modelo convencional que isso funciona assim? O que eu posso dizer é que essa sociedade começou a valorizar cada vez mais a tecnologia, né, a hospitalização do parto, a institucionalização do parto é recente, é da década de 50 para cá. Então, a gente vê que nas capitais, as mulheres começam a ter os filhos nos hospitais primeiro e no interior, né, vai sendo depois. Hoje em dia, a gente tem... A rede de saúde está mais capilarizada, então, tem postos de saúde, as mulheres fazem pré-natal, o que é ótimo, né, que antes não fazia pré-natal, né, porque não tinha acesso. Mas, ao mesmo tempo, uma das queixas das parteiras é que a própria equipe do posto de saúde não recomenda a mulher a parir com parteira. Então, aterroriza, diz que vai matar o filho, a gente tem relatos de parteiras que dizem que dizem para a mulher que o bebê está sentado e que ela não pode estar em casa, e quando, na verdade, não está. Então, tem isso, né, e tem essa cultura de falar, dizer que o parto normal é perigoso, né, que, às vezes, a gente ouve médicos dizer, ah, vá ver tal bebê ou tal bebê nasceu com problema por conta do parto. E não é o parto, é a assistência prestada ao parto. Então, o que a gente vê, pelo exemplo do Dona Prazeres, é que quando você respeita a natureza, respeita o processo fisiológico, a maior chance, 90% de chance é que dê tudo bem, que não precise de intervenção. Então, tem essa desvalorização, tanto do tradicional, né, e é uma das queixas das parteiras, é justamente isso. E quando as parteiras precisam, por exemplo, veem que estão com algum problema no parto e que precisam dessa atenção hospitalar e médica, elas são rechaçadas, as mulheres são maltratadas, as parteiras deveriam continuar esse atendimento junto às mulheres no hospital, porque não é só aquele atendimento do parto em si, mas tem toda a questão emocional, tem toda a relação social que é construída da parteira com a mulher, né, a parteira está inserida naquela comunidade. Não é alguém que a mulher conhece na hora ou conhece só durante a gestação, geralmente já conhece desde pequena, a mulher antes de engravidar procura a parteira, no começo da gravidez já procura a parteira e já acerta essa assistência. Então, a mulher se sente segura com a parteira junto, mesmo que ela precise ir para o hospital. Então, uma das grandes queixas das parteiras é essa falta de conexão, digamos assim, né, e as parteiras deveriam estar incluídas no SUS, né, ter essa assistência quando precisar de uma transferência, ter ambulância, ter uma referência de um hospital que receba, que acolha, tanto a mulher quanto a parteira. Certo, para ver o tamanho, né, assim, tanto da ignorância, né, das pessoas de ignorarem, né, os benefícios e a importância, a tradição disso, né, quanto a tentativa até de minar certas práticas que vão numa outra direção, numa lógica, que a gente diz que não é a lógica do tempo, do mercado, do tempo, né, que você falou aí, né, Juliana. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí a conversar sobre esse importante tema aqui do parto tradicional. Hoje nós estamos conversando sobre parto tradicional e humanização, um tema extremamente importante, né, e a gente passou no outro bloco um pedaço do filme O Renascimento do Parto e agora nós vamos conversar um pouco, entre outros temas, sobre os mitos que envolvem essa questão do parto tradicional, natural, domiciliar ou cesarianas, né, mas antes disso vamos passar então um outro pedaço do filme, importante filme O Renascimento do Parto. Criaram-se muitos mitos em cima dos riscos, né, e você como mãe protetora, o que que você faz? Você quer minimizar. E alguém pergunta a você, você quer que teu filho porra mais risco ou menos risco? Então, já que você quer falar de risco, para, estuda, leia, entenda quais são os riscos e riscos de todas as vertentes. Os mitos de pré-natal são vários. Primeiro assim, aquela conversa de salão de beleza que é da prima da minha vizinha, que a prima da minha vizinha foi tentar o parto normal, aconteceu uma coisa horrorosa. Em consultório, os mitos que a gente vê são de que o bebê é grande e não passa, que a mulher é velha, não pode parir, e daí velha é acima de 30, 35, ou que ela é muito nova para parir, que ela é muito gorda para parir, que ela é muito magra para parir, que ela é sedentária, que ela pode ficar larga, enfim, que dói muito, pressão alta, não pode ter parto normal, diabetes, não pode ter parto normal. Circular de cordão, bebê grande demais, bebê pequeno demais, grau de placenta avançado, pouco líquido, muito líquido. São indicações que não existem, são entidades que se criaram, entidades fantasmagóricas, enquanto indicações de cesareano. Que coisa, né, gente, essa situação. Dona Prazeres, vamos falar um pouquinho, a senhora já atendeu, Dona Prazeres, uma situação de uma mãe que teve duas cesarianas, né, e depois teve um parto natural, foi? E o outro eu não sabia, eles me ligaram, olha, eu estou aqui atendendo o parto, eu queria que tu viesse para cá, e tal, aí eu não pensei nem por que ela estava tão preocupada. Aí eu cheguei lá, atendi, o menino nasceu, tudo bem, ficaram todo mundo feliz, sorrindo, contente, aí, os dois outros anteriores foram cesáreas, eu atendi uma, também, que tinha tido uma cesárea anterior, anterior, eu atendi, muito conhecida nossa, está entendendo? Nasceu normal. Tem que ver o porquê, se foi uma parada de progressão, se foi um prolapso, alguma coisa assim, porque também pode alterar os batimentos, agora é uma coisa que a partida se preocupa muito é com os batimentos do feto, porque nem sempre 140 está beleza, aí vem 140 já está se elevando de batimento, ou então já está caindo, né, é tanto que a gente tem que ver esse lado, está entendendo? para ser permanente, sempre estar escutando, porque pode alterar tudo isso. E às vezes também, o médico aí, dentro do próprio hospital, que vai fazer um parto normal e tal, e começa acompanhando, aí para. Quando trabalha com a gente, doutor, ali não dá não, viu? Ele já sabe, não dá. E muitas vezes quando a gente leva para a maternidade, ou manda alguém levar, não dá, aí quem foi que atendeu? Ele falou, olha, não dá, cesárea. Tem muitos que nem tocam mais, cesárea. Está entendendo? É assim, a gente tem que ter essa preocupação. É por isso que leva muito tempo, a gente, minha família mesmo, por eles, eu não fazia mais nenhum, não é, saia para atender parto não, porque, mamãe, a senhora com essa idade, Se você pensa na idade Aí eu digo, é quanto coco velho É que dá azeite E a minha família É preocupada Mas ficam perguntando de longe Tem pessoas que Ainda bem que falam do jeito que eu estou entendendo Mas é assim A família mordeu, a abelha Eu procuro agora Porque eu fui vítima disso De recomendar as mulheres Eu sei que eu me estou dizendo que se preocupa Mas eu estou me preocupando Emoções fortes E pancadas na barriga Tudo bate naquela barriga E se descolar A placenta, uma batida E eu fui, tive um filho No sétimo mês Só porque eu tive medo de abelha Olha lá onde a gente mora Tá assim, foi assim que eu disse Assim de abelha Meu Deus do céu Quando eu cheguei em casa Com poucos minutos Aí eu digo, eita, peraí Eu vou ter neném Nasceu meu filho Esse que veio comigo Sete meses No sétimo mês Aí então eu recomendo para as mulheres Não ter emoção forte E dentro do próprio hospital Eu já atendi mulher Que teve uma emoção tão forte Que o marido era estrangeiro E veio só para ver o parto E quando chegou dentro da maternidade Que eu fui ver E liguei para o médico Doutor A história é assim, assim, assim E o que foi que houve? Emoção O bebê já tinha Ido embora Tá vendo? Emoção Porque tudo Olha, fulano, vem cá Sabe o que está Isso é uma coisa séria Tem uma coisa que interfere muito Nesse trabalho nosso Celular O marido fica contando as contrações Ele não sabe não Quem sabe é a gente E ela que está sentindo Ele não sabe O marido não sabe Ele preocupado com o nascimento Liga para a sogra Mas mulher, olha, não te conto Está tendo tantas contrações Em tantos minutos Deixa isso para lá Isso é capateira Agora só também Teve coisas que eu ainda Ainda me preocupo Que possa acontecer com elas Marido assim Que assistiu A mãe dele teve muitos partos E ela não gritava nem nada Aí correram para me chamar Eu nem conhecia nada dessa pessoa Eu acho isso é importante Não conhecia de jeito nenhum Resultado Aí eu saí para atender e tal Quando cheguei lá Minha mãe não gritava não Cada grito que ele ria em cima dela Pegou o cabelo dela Ela tem muitos cabelos Cabelo bonito Do longo tabé Assim Nem para gritar Olha Nesse momento O menino vinha nascendo Aí Epa Agora não Você agora para lá Agora é comigo Agora também tem que A parte da teoria Agora tem autoridade Agora é comigo E ele parou tudo Ficou olhando para mim Assim Como eu estava dando tabé Ficou lá onde eu moro Entendeu? Chegou Você é forte Agora é comigo Aí assumi Atendi o parto Coitada da mulher Quando nasceu Ele falou É fulaninho Todo em você Aí ele ficou Envergonhado Esse homem Aí olhou assim para mim Me desculpe Você está pedindo a mim Não Você vai pedir a ela Foi Me abusei Eu disse mesmo assim Você vai pedir perdão Vai pedir desculpa Vai pedir desculpa A ela A mim não E eu também fui Deu do hospital Quanta violência Obstétrica A gente até fez programa Sobre isso aqui Também no rádio Que a gente tem Não vou você saber Que acontece tudo isso Júlia Um pouco sobre os mitos Do parto Bom Dona Prazer Já contou Já atendeu um parto Normal depois De duas cesarianas Então A gente vê que Essa assistência A gestação Cria Como a própria médica Fala lá no vídeo Entidades Razões que não são Clinicamente reais Tudo para conduzir A mulher para a cesariana Na maioria das vezes Desnecessária E mina Esse sentimento Que a mulher tem De ser capaz de parir Então Porque é muito velha Porque é muito nova Como contaram E aí é interessante A gente pensar No paradoxo Que As mulheres Que tem carteira De plano de saúde São incapazes de parir Porque 90% Dos partos Que acontecem No sistema suplementar Que é na rede De plano de saúde São cesarianas E teoricamente Seriam as mulheres Mais bem instruídas As mulheres Que tem melhores Condições de vida São as que mais São submetidas A cesariana Então a gente vive Esse paradoxo E que é essa coisa É questão cultural É de formação É de modelo De assistência À gestação E ao parto Então é uma questão Mais estrutural Que a gente tem que Aos poucos Ir mudando Desde o modelo Que seja Transdisciplinar Que a gente tenha Médicos Enfermeiras E doulas E parteiras Trabalhando junto E que a mulher Seja a protagonista A personagem principal Que o processo Se passa no corpo dela Desde a formação Desses profissionais Que entendam Que o parto É um processo Fisiológico E que entendam As diferenças Culturais que existem Das crenças Das pessoas Do entendimento Do que é saúde Do que é doença Para que esses profissionais Estejam aptos Para atender Partos de mulheres Quilombolas Mulheres indígenas E mulheres de várias Classes sociais Que percebem Essa gravidez E esse parto De forma diferente E aí esses mitos São propagados Nos consultórios médicos E isso é comprovado Cientificamente Em pesquisas Que dizem que No início da gravidez Cerca de 70% Das mulheres Desejam um parto normal E no final 20% Eu não sei direito As taxas Conseguem Mas o que será? Esse convencimento Todo Não é uma falta De capacidade De parir Porque o corpo Está estruturado Para parir As estatísticas Mostram que Cerca de 10% De mulheres Precisariam De uma cesariana A gente tem Serviços Que tem menos De 10% De cesarianas Então Por que isso acontece? Então é uma questão Estrutural Inclusive de comércio De ver a saúde Como comércio Principalmente Na rede suplementar Porque O hospital Onde vai acontecer O nascimento A cesariana Precisa ganhar dinheiro Então para ele É melhor uma cesariana Porque ele já recebe Mais dinheiro Do plano de saúde E um parto natural Você não gasta Não gasta com anestésico Não gasta com remédio Muitas vezes não precisa De um ponto Então os custos São mais baratos E para a saúde Enquanto mercado Isso não interessa Dona Prazeres Do seu experiência De mais de 6 mil partos 60 anos Trabalhando nisso O que a senhora diria O que As mudanças Nos últimos tempos Era mais fácil Parir? Ficou mais difícil? Ou não? Ficou mais difícil Primeiro que as mulheres Agora tudo atemorizadas Porque eu acho Que os meninos Tudo tem microcefalia Mesmo fazendo Um pré-natal De qualidade Fica tudo assustada Mas as mulheres Elas fazem assim Elas sempre estão Atrás da gente E a gente não está Atendendo o parto A gente manda mais Para a maternidade Mas acontece que Elas só vão Para a maternidade Depois que passa Pela parteira Porque ela fica Para lá e para cá Perdendo tempo E sabe o que acontece? Muitas Para e fica lá em casa Agora aí é que está E para lá em casa Já nasceu Não sei quantos Na sua casa Já Neto Bisneto O pessoal de Natal O pessoal de Natal Tem muita Assim Uma preocupação Muito grande Com o parto E disse que Jabuatão Pernambuco É o lugar Mais feliz do mundo Porque tem que Atender a parto Porque eu fui Para uma roda De conversa Lá em Natal E fiquei impressionada As mulheres chorando Porque queria ter Um parto normal Grávida Não tem Quase quem faça E quando eu fui Para Natal Fui com Terezinha Fui com Naninha Já fui com Não sei quantas Atendida E descer do ônibus No caminho No ônibus Puxa O que é Desce em tal lugar Eu descei lá em Natal Já em Natal Terezinha não foi comigo E a gente desceu E foi lá Não sabia nem quem era Atendeu Deu tudo tão certo O menino nasceu Tá lindo E a mãe tá É feliz com isso E tem uma coisa Que o pessoal Não esquece não O neném Nasceu nas mãos Da parteira Fica gravado Do coração Eu tô recebendo Ligação Hoje mesmo Já recebi Ligação de uma Que eu saí correndo Para atender esse parto Ela tem neto já Ela tem neto Felicíssima Da vida Agora passou por uma cirurgia Foi logo Mandou logo o rapaz Marina Lá em casa Para passar Medicação Ele disse Se não der certo Eu já acho Do diploma É assim Elas ficam felizes Com a gente E as conversas Tão engraçadas Diz uma anedota Ou tu diz uma coisa Com um pouco O menino Não, não Terezinha Terezinha fez Um segundo comigo Em Olinda Meu Deus do céu Olinda foi o meu pasto Jabatão Mas agora Fui em vários lugares Agora também tem uma coisa A gente tem uma assistência enorme Sabe de quem? De Deus Quando não é pra gente Tá no aeroporto A gente tá no aeroporto Já aconteceu comigo E eu disse Livinha A gente não vai Ela disse Porque eu não sei A gente não vai Uma intuição Você Sabe o que aconteceu? Na hora Ela pediu Me dê o documento Fazer o check-in Eu dei Mas a gente não vai Ela disse Por quê? A gente recebeu a ligação Agora a minha mulher Rompeu Só porque rompeu Rompeu a bolsa O médico Tô na sala Pra tirar o menino E eu não fui E a gente sabe A gente não tem nome mais Nome É A Abigail chama-se Neuza A outra chama-se Chico A gente muda de nome Eu sei até O pessoal Eu sei até Quem é que tá ligando pra mim Às vezes a pessoa Com o mesmo nome Tá entendendo? O nome é igual Aí muda Eu sei Ah, ideia é fulana E a gente sabe Quando ligam pra gente A gente já tá sabendo quem é E esse saber tradicional Das parteiras Das novas parteiras Como é que isso A gente faz pra não perder isso Tem alguns projetos também Nessa área Tem o museu da parteira Tem uma preocupação também Do Ministério da Saúde Como é que tá isso aí, Júlia? A gente Depois dessas pesquisas Que eu falei Que a gente pediu Esse pedido de reconhecimento Como patrimônio Também é uma forma de Que o governo apoie Que faça que esses saberes Sejam transmitidos Para outras gerações Porque geralmente A parteira aprende Ou com outra parteira Na prática Às vezes quando aprende No susto Que às vezes é uma necessidade Da comunidade Elas vão em busca De outras parteiras E outras pessoas Para ensinar A própria dona Brasile Já falou isso Só que o que a gente vê É que a população mais nova Não tá tendo interesse De aprender Esse saber E as parteiras Estão ficando mais velhas Então isso é um dos Justificativos Pelo pedido De ser reconhecimento Porque a gente teme Que as parteiras Vão morrendo E não repassem Esse saber Então a gente tem Uma série de ações De documentação De registro Desses conhecimentos E o museu da parteira Foi uma ideia Que dona Prazeres E dona Zefinha Que é uma parteira De Caruaru Tiveram Existia um museu Da parteira E aí a gente tá pensando Como é esse museu E tudo que a gente vem fazendo A gente tá entendendo Como ações desse museu São seminários Rodas de conversa Filmes Livros Enfim São formas de documentar Essas rodas de conversa Esses encontros Uma forma de repassar Esse saber E até elas próprias Já falaram Que esse museu Poderia ser um museu físico Inclusive ter uma salinha Para as parteiras Atenderem as mulheres Enfim Esse a gente tá entendendo Como um museu em processo Que a gente vai discutir Como é que ele vai ser Vai ser um museu físico Um museu virtual Vai ser uma série de ações Como é que ele vai existir Apesar da gente entender Que ele já está existindo Existindo Então Era bom dona Prazeres Contar um pouco Como é que ela teve essa ideia Desse museu Eu fui Do projeto Comadre Aí eu dei umas obrigadinhas Porque eu queria mudar O nome do projeto Porque acharam Fim Comadre Eu liguei com a mãe E digo então Se vocês não quiserem Que eu continue Vocês acharam outra pessoa Mas eu vou continuar Com a história De projeto Comadre Aí então Fui visitei O Exu Aí fui no hotel No museu de Luiz Gonzaga E olhei assim Peraí Luiz Gonzaga é mais novo Do que a história da parteira Tem um museu E por que a parteira Não tem um museu Pra ver as coisas do passado O pilão O candeeiro Tudo isso Coisa do passado Tá entendendo Aí eu Conversei com o Zé Fih E a filha Eu digo Rapaz A gente deveria pensar Nessa história do museu Aí Fernanda Maria disse assim É mesmo Dona Maria Aí Zé Fih Disse Tem uma coisa Esse museu Tem que ser Em Caruaru É por isso que eu respeito Muito esse lado Do Zé Fih Tem que ser em Caruaru Aí eu fiquei na minha Né Que eu não vou Não tá pra brigar não Agora tá aí O museu Agora me ofereceram Uma cadeira da parteira Margarida Não sei onde é que tá Muito bom O pessoal pode procurar Mais informação sobre isso Até no Facebook Tem uma rede No museu da parteira Infelizmente a gente chegou No final do nosso tempo A gente já vai Estou pensando em como agendar Outro programa Pra continuar Trazer Parteiras aqui Porque são muitas histórias Que a gente tem pra contar Tem muita coisa linda Bonita Vamos agradecer Vamos agradecer aqui muito A presença aqui Da dona Prazeres Que é uma parteira De 60 anos De profissão E também tem uma experiência Na área de enfermeira obstetra E também agradecemos muito A presença da Júlia Morim Do Instituto Nômades E que ela é antropóloga Pesquisadora Tivemos aqui no estúdio Várias pessoas Que o nosso telespectador Não enxerga A Terezinha Arcelina Que é uma parteira Com 50 anos De experiência Agradecemos a todos Até a próxima E só tem duas parteiras Que são A Terezinha Arcelina